Eu tô tentando pensar alguma coisa que só você faz Ah... Nossa, ele me olhou de um jeito pra minha cara do... Hum... Ah, lembrei, tá ligado? Lembrando daquele dia específico que acontecia alguma coisa Bora, respostas, Cauêzinho, vai! Mostra o que você colocou Esse pessoal não sabe, ó O que que é, Cauê? O que que ele colocou? Nem eu sei Vamos lá, seguinte, eu escrevi o seguinte T.T. demora três horas Três horas Três horas, não é duas, não é uma São três horas cronometradas Pra o quê? Pra o cabelo ficar desse jeito? Pra ficar assim! Eu passo um... Ah, se eu passo um pente e levanta... Ele fica três horas, eu juro por Deus Não é três horas, tá, tudo bem Eu fico uns 20 minutos tentando arrumar meu cabelo O que que acontece? Tá vendo isso aqui? Não fica do jeito que eu... Ele tem vida própria, galera Ele, ele, no dia que ele acorda Fala, eu não vou ficar em pé Não fica! Eu posso passar todos os produtos que eu tenho no meu quarto Que ele não fica em pé Ele é pior que uma mulher Música 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 Música